E aí, Fantasmas? Hoje foi lançado um novo trailer de Pokémon Scarlet Violet nos canais da Nintendo, chamado de Overview Trailer, então deve ser uma visão meio que geral do que nos aguarda daqui a alguns dias com o lançamento de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet, beleza? Não espero uma grande novidade nesse trailer, mas mesmo assim decidi trazer ele pro canal pra que a gente possa assistir junto, pra que a gente possa reagir junto, como a gente fez ao longo desse ano todo, na nossa mais completa cobertura possível, em português, do lançamento da nona geração da franquia. Eu tô muito hypado, a partir da quinta-feira eu começo a nossa gameplay, mas já tenho postado vídeos interessantes, com dicas e tudo sobre o mundo de Paldeia, pra você que vai jogar, ou pra você que não vai jogar, mas só quer saber das novidades do mundo Pokémon, beleza? Antes, porém, um rápido merchan, né? Deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilha com os amigos, e na descrição eu vou deixar alguns links pra caso você queira comprar rapidinho o seu Nintendo Switch pra jogar a tempo Pokémon Scarlet Violet no lançamento, beleza? Tem do mais baratinho, o Switch Lite, tem alguns Switch saindo a 1.300, 1.400, até o Switch normal, tava abaixo dos 2.000 reais, que é um preço bem legal, e o Switch OLED, esse sim, o mais caro, porém potente do mercado que nem eu tenho, mas caso caiba no seu bolso e você queira, o link vai estar na descrição, beleza? Além de todos os jogos já lançados de Pokémon pro Nintendo Switch, e também uma pré-venda da mídia física de Pokémon Scarlet Violet, feita no Marketplace da Amazon. Cuidado com o prazo de entrega, deve demorar pra que chegue até a sua casa, mas como é feito com o intermédio da Amazon, creio eu que seja bastante confiável, beleza? É isso, sem muita enrolação, bora ver esse vídeo. Não tem legenda, mas ele perguntou algo sobre pra onde queremos ou pra onde desejamos ir, né? Falando que é com a gente, né, a gente escolhe o que quer fazer em Pokémon Scarlet Violet, falando claramente que essa é a sua aventura, ou seja, você pode fazer do jeito que você quiser, no tempo que você quiser, começar por onde você quiser, explorar aonde você quiser no mapa, isso tem sido o grande mote, o grande gancho, né, do marketing de Scarlet Violet. Sua jornada, a sua caçada ao tesouro. Aqui vai apresentar algumas cidades, ecossistemas, provavelmente, da região de Paldeia, né? A real é que não tem sido mostrado tanto assim a escola, né, esse prédio principal por dentro, e a gente viu ali uma espécie de biblioteca, então bem interessante. Mostrou aí alguns professores, companheiros de turma, e aí os senior students, né, que seriam os veteranos, digamos assim. Parceiros na nossa jornada, né, e aí são os Pokémon iniciais. Eu vou de Fuecoco, não tem jeito. Sei que vazaram as evoluções, muita gente torceu o nariz pra evolução de vários deles, mas pra mim quem escolhe Pokémon inicial depois de ver as evoluções tem falha de caráter. Eu fui de Fuecoco desde o início e vou manter. Aqui pra mim a escolha é muito fácil, o Coraydon é muito mais legal do que o Miraydon, eu gosto muito do Coraydon, e já vou dizer aqui que o Coraydon já é um dos meus lendários favoritos de todos os tempos capa de jogos. Pra mim ele é mais legal do que Groudon, Kyogre, Dialga, Palkia, Rashiram, Zekron, Ivelton, Xernus. Pra mim ele é mais legal do que todos esses, do que a maioria dos lendários capa de jogos. Aqui vale lembrar, né, que na versão Scarlet a gente vai utilizar o Coraydon como montaria, e na versão Valente a gente vai usar o Miraydon como montaria. São Pokémon exclusivos de cada versão. Então, logicamente você consegue trocar Coraydon e Miraydon, ter um Miraydon na versão Scarlet, mas mesmo você tendo um Miraydon na versão Scarlet ou um Coraydon na versão Violet, não vai mudar a montaria, tá? Você vai montar sempre o Pokémon que tá na capa daquele jogo. Free Exploration, né, Exploração Livre. De novo, falando que você pode explorar a região de Paldeia do jeito que você quiser, o local pra onde você vai, né, o destino é com você. Falando aí sobre esse Union Circle, né, pra gente explorar a região de Paldeia com mais três amigos, formando um grupo de quatro. Falando que sempre tem algo esperando por nós em cada canto, né, aí, ginásios Pokémon. São oito ginásios no total e você pode desafiá-los na ordem que você quiser. A Team Star é um grupo de valentões, né, de problemáticos, de... Fazem um monte de confusão aí nas... Na escola, nas aulas, no... No que é proposto, né, pela escola. E aí a gente vai ter que enfrentá-los também. Infiltre os seus esconderijos e derrote todo mundo que ficar no seu caminho. Aí tá o Arvin falando sobre a busca pela erva mística, né, enfrentando os Titãs. E aí, de uma forma bem resumida, o trailer nos apresentou os três caminhos que temos em Scarlet Violet. Join him in tracking down these mysterious herbs said to be hidden across the Paldeia region. In Paldeia, you'll encounter all kinds of Pokémon. Lechonk uses its trusty sense of smell to find food. Fido feels moist and smooth to the touch. Tá aí apresentando alguns dos novos Pokémon, né, todos eles já tinham sido mostrados anteriormente, então não tem nenhuma novidade. Aproxime-se de um Pokémon selvagem e uma batalha vai começar. Você pode também fazer com que seus Pokémon engajem em batalhas por conta própria, né, eu acho que é aquele sistema de Let's Go, algo assim. Terastalização. Terastalização. Terastalização é a chave para dominar as batalhas. Esse fenômeno, encontrado apenas na região Paldeia, causa o Pokémon de brilhar como gemas. É uma mecânica encontrada, um fenômeno encontrado apenas na região de Paldeia, que faz os Pokémon brilharem, né, como gemas, como joias. Fortalece seus golpes. Todos os Pokémon podem terastalizar e às vezes pode até mudar de tipo. Estes Pokémon particulares podem ser atingidos em Tera Raid Battles, que podem ser desafiados com mais três outros jogadores. Mais formas de jogar. Capture momentos memoráveis de sua aventura com a câmera. Capture momentos nostálgios, momentos inesquecíveis com o aplicativo de câmera, né, do seu jogo. Vai ser como um mini Pokémon Snap, né, bem legal. Pode acessar qualquer momento durante a sua jogabilidade. Só gameplay, né. Aí falando sobre a customização, tem muita gente batendo na tecla de que a customização tá bem legal em Scarlet Violet, vamos ver. Pode usar as fotos que você tira pra customizar seu profile e criar o seu próprio, sua própria identidade, né, seu próprio ID. Piqueniques pra relaxar com o seu Pokémon. Dá uma boa lavada neles ou fazer um Sanduba, pelo jeito. As duas coisas vão aprofundar o laço com os seus Pokémon. A região de Paldeia está chamando, qual tesouro você vai encontrar? A região de Paldeia está chamando, qual tesouro você vai encontrar? Tá aí, lançamento no dia 18 de novembro, né, sexta-feira, mas sai um pouco antes no Oriente, na Austrália, no Japão. Então, aqui na quinta-feira, caso você tenha comprado na eShop australiana, na eShop japonesa, você já vai conseguir jogar. É isso que eu vou tentar fazer pra gente começar a streamar já na quinta, beleza? Caso você não queira fazer isso, queira, por exemplo, mídias físicas, como eu disse, tá em pré-venda no Marketplace da Amazon. Dá uma checada lá, tanto em prazos, quanto em valores, quanto na loja, se é confiável. Mas tendo o intermédio da Amazon, creio que não tenha muitos problemas, beleza? Como esperado, o trailer não tem nada de novo, mas é um trailer pra dar aquela aguçada na hype que a gente já tá sentindo lá em cima pro lançamento da nona geração, beleza? Deixa o like, inscreva-se no canal, compartilha o vídeo com os amigos e ative o sininho de notificações pra não perder absolutamente nada da nossa cobertura de Pokémon Scarlet e Pokémon Violet. a partir de quinta-feira, já vamos postar tudo aqui no canal, mas já começamos, já demos dicas de qual o inicial é o melhor pra escolher, amanhã eu vou falar sobre os Pokémon exclusivos de cada versão, e assim a gente vai indo até cobrir tudo da nona geração da franquia, e eu espero vocês lá. Muito obrigado por tudo fantasma, pela força e sempre, e até a próxima!